do cartão plátio ok eu vou seguir hoje diferente eu trouxe ontem de trás pra frente hoje será do primeiro ao pior tá os dez melhores vamos dizer assim gente primeiro lugar o cartão visa plátino ou mastercard plátio do pão de açúcar a cada um real gasto equivale a um ponto azul sendo o melhor cartão do brasil na versão plátino tá um real um ponto azul ok um real zero vírgula oito oito latã zero vírgula oitenta e oito ismaios ok renda mínima esse cartão cinco mil reais anuidade desse cartão 550 reais em 12 parcelas de 45 83 adicional 12 de 22 e 91 com 50 por cento tá certo o cartão tem a validade de 24 meses para o plátio e 12 meses para o gol de ontem que nem eu falei tá então para o plátio tem um upgrade melhor na validade dos pontos é igual ao gol de porém muda a validade para 24 meses e 077 para o gol de 088 para o latã e ismaios pelo plátio tá certo é o cartão ele te dá os benefícios como também resgate para esses programas e o uso do pão de açúcar se você for resgatar 4 mil mínimo e 45 mil máximo de resgate de pontos tá ou seja se você gastar 45 mil reais você vai ganhar 45 mil pontos tá certo ou seja é um por um e se transferir para o tudo azul equivale a uma milha um real tá um real uma milha ou 0,88 para o latã e ismaios dando a esse cartão primeira posição do cartão plátio ok em segundo lugar o cartão clique plátio do itaú também ou seja o itaú está com o pão de açúcar e o itaú também tá com o clique o clique plátio visa plátio traz todos os benefícios da bandeira visa internacional todos os benefícios da visa plátio certo além disso cartão te dá cada três reais gasto equivale a um ponto ou seja três reais uma milha que você pode transferir ainda não tá indo automático mas vai para o iupi tá e lá no iupi você pode transferir para os parceiros que você queira tá o cartão clique você vai pagar 17,90 de anuidade 12 parcelas no entanto vocês sabem bem que o itaú tá bem generoso com isso você pode é negociar anuidade e continuar ganhando pontos então você vai ligar para o itaú falar que a dificuldade que você tem tudo mais você pode ter esse cartão com a isenção da anuidade negociando na central sem perder os pontos tá certo mas não tem programa de isenção para esse cartão clique visa plátio que pontua três reais um ponto todos os benefícios que tem na visa plátio tem esse cartão clique tá certo outra coisa tem a versão master e visa se você for pegar o visa plátio de preferência para o visa e não para o mastercard que o visa é mais recheado de benefícios tá certo além disso tanto o pão de açúcar quanto o clique você tem acesso aos cinemas e parceiros do itaú e cinemas espaço itaú como também teatro itaú com 50% de desconto tá além de tudo que eu falei os benefícios mais esse que o itaú dá também tá certo em terceiro lugar aparece o cartão latam pés visa plátio e mastercard plátio esse cartão você pode ter aí também a renda mínima de 7 mil reais tanto para o visa quanto para o mastercard anuidade isenta 100% se você gastar 4 mil ou mais 3999,9950 por cento então acima de 4 mil isenta 100% esse cartão aí quatro pontos até o dia 16 de maio de 2021 ou seja até dia 16 de maio de 2021 quatro pontos para o cartão plátino é dois pontos três pontos latam e três pontos três cupons de upgrade para a viagem tá então você pode viajar para o internacional pegar esses três pontos que equivale a três pontos o big great para viajar por exemplo em cabine da latam show de bola tá esse cartão te dá acesso é prioritário no embarque aqui também esse cartão ele te acumula junto ao programa mais top da latam podendo chegar ao black signature acumulando pontos tá e mantendo o cartão ativo você tem aí todos os benefícios que ela tampa tem dando a você um dos melhores programas de pontos do país hoje que se chama lá tampa tá então o terceiro lugar ficaria para o latam em quarto lugar para o azul plátino tudo azul plátino é um cartão também do itaú ou seja não sei se vocês repararam os quatro primeiros cartões que eu estou falando aqui agora tudo itaú pão de açúcar lá é clique latam e tudo azul o tudo azul tem a versão dele master e visa sendo que o visa é o melhor ok a pontuação desse cartão é 2.6 pontos tudo azul e podendo chegar aí a 2,2 pontos comprando em qualquer lugar tá então a pontuação é 2,2 normal e 2.6 é comprando no site tudo azul tá certo gastando 4 mil ou mais isenta anuidade do cartão também então é um cartão que você pode ficar livre da unidade gastando quatro mil reais por mês sem nenhum custo a mais e aí todos benefícios tudo azul como por exemplo acesso a sala vip em vira copos com esse cartão você também pode virar um cliente é safira quando adquira esse cartão pagou a primeira fatura você se transforma em safira e fica um degrau aí para virar diamante virando diamante você completa vários benefícios o safira já te dá benefício na cabine da tudo azul tá e já o diamante te daria aí benefícios exclusivos também junto ao programa tudo azul dando a ele aí a quarta posição tá certo em quinto lugar nós temos o smiles platinum também eu aconselho o visa apesar de existir o mastercard platinum eu aconselho o visa platinho que tem mais benefícios tá a renda mínima sete mil reais a você tem aí a renda mínima sete mil eu vou pegar um exemplo que é do santander tá bom sete mil para o não correntista e quatro mil para quem é correntista do banco a pontuação é dois pontos para quem não faz parte do clube três pontos para quem faz parte do clube ok o infinit é quatro esse aqui é o plástico três pontos para o clube e dois pontos para quem não faz parte do clube quando você adquirir esse cartão no santander você fazendo parte do clube quinze mil pontos bônus na aquisição e não faz parte do clube dez pontos 10 mil pontos bônus na aquisição se você comprar é passagem da gol você tem mais benefícios e desconto além de parcelar sem juros tá esse cartão platino dados mais ele te dá acesso à sala vip gol smiles ou seja se você tem esse cartão platino você entra grátis na sala vip você não paga nada da gol tá então imagina você viajar por guarulhos e poder entrar na sala vip de graça esperar um conforto de uma sala na sala vip e paz nem vocês é a sala vip da gol ela é a melhor sala vip tem guarulhos para voos voos nacionais só para você ter ideia é onde tem mais comes e bebes né então esse cartão realmente é um cartão bom da gol da da smiles em parceria aí com o santander tá bom em sexto lugar aparece aí o cartão cartão não sei se você já ouviu falar desse cartão cartão banestes já ouviu falar ela do banco é banestes é um banco também que tem aí até a versão platino máximo se ele é um banco do espírito santo e ele tem o melhor cartão do prato do brasil né ele pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto então cartão platino que tem uma pontuação superior a muitos cartões black né e é um platino né e anuidade dele é super baixa também então esse cartão aí ele tem a pontuação de 2,2 pontos 24 meses a validade dos pontos e a renda mínima é de seis mil reais anuidade apenas 300 reais em seis parcelas de 50 e o adicional é grátis então é um cartão que tem a bandeira visa todos os benefícios da visa platino que é supremo e te dá 2,2 pontos com anuidade baixa né e adicionais grátis então é um cartão aí que pega a sexta posição é um cartão aí legal viu show de bola gostei também esse cartão e eu não sei muitas pessoas que tem eu conheço uma pessoa na verdade que tem esse cartão que é membro do canal né eu nunca vi alguém com esse cartão literalmente nunca vi ninguém usar esse cartão mas eu conheço uma pessoa que tem esse cartão tá em sétimo lugar o elo grafite do banco do brasil estilo digital o elo grafite do bebê ele te pontua 1,7 pontos a cada um dólar gasto todos os benefícios do elo da bandeira elo além de acesso à sala vip lounge key e acesso à sala vip elo advantage em congonhas tá esse cartão você pode trocar três benefícios elo flex junto a elo no site da elo dando ao bebê a sétima posição a renda mínima 7 mil reais a anuidade 12 parcelas de 39 e 34 e adicionais com 50 por cento de desconto no entanto no banco do brasil quando você tem um cartão tem a segunda bandeira você consegue até 90 por cento de desconto na segunda bandeira então não significa que você vai ter esse cartão e vai pagar essa anuidade tá certo em oitavo lugar o bv financeira tá a bv financeira ele tem aí o cartão platino é master visa e elo grafite esse cartão a renda mínima 7 mil reais e a pontuação dele é diferente é vamos na anuidade eu vou na pontuação em seguida a anuidade dele é no primeiro ano é três parcelas de 86 50 e depois no segundo ano três parcelas de 173 reais no entanto como eu falei ontem eles estão com a campanha de um ano de isenção na anuidade então pode ser que no primeiro ano quando completar esse um ano grátis você passe a pagar três parcelas de oitenta e seis cinquenta então no terceiro ano você pagaria 173 no entanto eles podem mudar as regras também então é ficar atento a isso se você gastar acima até mil reais tá até mil reais a pontuação é um ponto acima de de mil reais tá mil mil e um a dois mil reais 1.5 e acima de dois mil reais ou seja dois mil vírgula um você vai ganhar 1,75 pontos por dólar gás o diferencial desse cartão é os benefícios que tem que é diferente de outros bancos tá eles te dão aí serviços residenciais encarador eletricista e outros mais para as três versões do cartão master visa e elo grafite dando a ele aí essa oitava posição que eu acho que a bv realmente é tá de parabéns com esse cartão tá depois nós temos é o elite do santander o elite de santander ele tem a pontuação de 1,5 pontos a cada dólar gasto esse cartão a renda mínima é 7 mil reais e ele é mais voltado para o van gogh e para o select no entanto quando você adquire ele pelo van gogh ou pelo select você já ganha 50% de desconto anuidade e se você gasta dois mil reais ou mais isenta 100% anuidade o diferencial desse cartão é isso agora por exemplo se você tivesse cartão e participar dessa promoção bateu ganhou do santander são três meses de promoções que acontece a pontuação dele é 1.5 vezes 2 daria 3 vezes 3 daria 4.5 pontos por dólar gasto na promoção bateu ganhou se você escolher a meta certa além disso você tem os benefícios do visa se você escolheu visa elite a que é o parceiro hoje o santander desconto em cinemas é cinépolis com o santander e também teatro santander tá é um cartão bom onde os adicionais também você pode solicitar pelo cartão elite e ficar livre da anuidade também gastou dois mil reais isenta todo mundo tá então é um cartão muito bom também e por fim como eu falei ontem no gold eu trouxe 12 cartões eu queria trazer mais um que é o cartão dante free o dante free é um cartão platino onde os pontos nunca inspiram a pontuação é 1.5 e a anuidade desse cartão é quatro parcelas de 156 reais no entanto eles estão com a promoção de um ano grátis a renda mínima é baixíssima 2.500 reais para esse cartão e você pode solicitar até cinco cartões adicionais e fazer complemento às compras desse cartão e ganhar mais pontos ainda né cara eu acho esse esse dante free ele não tá entre os primeiros porque existe cartões melhores mas esse dante fui eu sempre vou até ele né na época eu era é van gogh que eu era select eu sempre vou lá desse cartão mas como eu tive o prazer de ter alguns cartões ainda melhor que ele então eu fui deixando ele de lado tanto que eu não tenho até hoje esse cartão mas pra quem está começando eu eu sempre aconselho se for para o van gogh ou para o select começar por esses cartões o dante free ou elite tá porque você tem benefícios o dante free além de benefício que eu acabei de falar o problema dele é mastercard né só é pela mastercard só que você tem desconto nas outras lojas do dante free dante free red vai viajar tem desconto em viagem com esse cartão então acaba sendo um ótimo cartão também para quem tá começando com ele tá então elite e o dante fui tá aí para vocês o ranking dos 10 melhores cartões do Brasil 2021 então o ranking concluído gold plat agora falta os um dos maiores cartões de alta renda de 2021 lembrando que isso tudo vai mudar dentro de alguns dias tá tem novos cartões black metal e vini gold plat nascendo tá então vai rodar de novo essa mudança de cartões novos cartões de alta renda de 2021 lembrando que isso tudo vai mudar dentro do Brasil 2021